A lei de responsabilidade fiscal não aceita, ele não deu aumento 4 anos, não vai dar de novo. O que ele tem que fazer é tirar os comissionados e chamar os concursados, que ele não chamou. Tem um concurso de 2014, já foi prorrogado, vai vencer dia 18 de novembro, da Secretaria Estadual de Saúde, da Emo Rede, e esse concurso são 200 vagas. Ele só chamou até agora 4, 2 engenheiros para a Secretaria Estadual de Saúde, um enfermeiro e uma nutricionista.